Olá, eu sou o Wilson José Kotwiski, eu sou descendente de ucranianos e a minha trajetória é alusiva à arte das pêssancas, desse artesanato típico da comunidade ucraniana, da qual eu faço parte como descendente. A ligação que eu tenho com esse artesanato começa já da minha infância, da relação que eu tenho na minha própria família. Então desde pequeno, nas tradições de casa, da páscoa e tudo mais, nós já coloríamos, deixávamos os ovos coloridos para a bênção dos alimentos. E essa relação, até de uma forma um pouco inconsciente no momento, já estava em tínseca a nossa identidade cultural. E o fato relevante que eu tenho assim como início da minha trajetória está no ano 2000, quando eu participei de uma oficina de pêssancas com a professora Marina Klempchuk, aqui na nossa comunidade ucraniana de União da Vitória. Então foi oferecida uma oficina, na quaresma, para a preparação da páscoa já, com o trabalho com as pêssancas. E é aí que eu aprendi essa técnica contemporânea, onde está retratado aqui como esse exemplo que eu tenho para vocês. Então eu comecei a praticar, comecei a desenvolver cada vez mais, e no ano seguinte eu tive a oportunidade de participar de uma exposição de artesanato aqui, na exposição de páscoa de artesanato, aqui no Shopping Vale das Cachoeiras de União da Vitória. Então isso aconteceu no ano de 2001, onde começa realmente uma trajetória de se tornar um artesão. Na época não tinha muita estrutura, então só tinha as pêssancas, não tinha suporte, nada. Então eu lembro que eu improvisei um suporte, esse aqui tem um pezinho aqui em madeira, hoje tem MDF, o suporte é melhor, tem o caixinho e tudo mais. Mas na época eu simplesmente utilizei uma taquara, que é o bambu, cortei como pezinho, como suporte, para que as pessoas pudessem levar para casa e assim começou a minha trajetória. No ano de 2002 eu ministrei a minha primeira oficina, foi através de um convite do pessoal de Londrina, até foi uma oficina para fora, foi muito legal de ter ido. Eu já tinha ensinado algumas pessoas aqui, amigos e tal, compartilhado esses conhecimentos, mas aí foi uma oficina formal que aconteceu no ano de 2002 e que marca a minha trajetória como mestre, vou dizer, como professor ensinando a arte das pêssancas. Porque aí abriu um leque de opções, a gente começou a ministrar outras oficinas aqui na Vitória, em outros locais, também sempre procurando transmitir os conhecimentos. E também outro fato marcante, que aconteceu no começo dessa minha trajetória, está a publicação desse material aqui, do livro Pêssancas da Ucrânia para o Brasil. Isso aconteceu em 2004, através do incentivo do meu cunhado, Daniel. Disse, olha, você sabe aqui sobre as pêssancas, vamos fazer um livro, então eu pesquisei. Isso foi muito bom também para que eu pudesse aprender mais e também transmitir conhecimento através desse livro. No ano de 2006, eu participei do filme e documentário do Guto Páscoa, o Made in Ucrânia, então que foi algo extraordinário dentro da minha trajetória, de participar desse documentário, ficar, dar o meu depoimento como uma pessoa referência sobre a arte das pêssancas. Isso aí foi muito importante para mim. No ano de 2007, eu fiz um DVD sobre a arte das pêssancas também, junto com o meu cunhado. Também foi uma aula gravada, que foi bem bacana também. E no ano de 2010, aconteceu um projeto com 10 oficinas, indo de comunidade em comunidade, ensinando as pessoas essa arte das pêssancas. Esse projeto com as 10 oficinas também foi um aprendizado para mim, para que acontecesse algo realmente mais relevante, que foi o projeto do IFAM, que aconteceu no ano de 2012. Esse projeto, que foi o nome do projeto Pêssanca, Ovos Escritos e Expressão da Cultura Urbana no Brasil, foi um projeto com quatro eixos de ação. Um projeto muito grande, eu acho que é a maior ação que já foi feita sobre a arte das pêssancas até hoje no Brasil. Nós estivemos em 20 comunidades ensinando a arte das pêssancas, comunidades rurais, inclusive, ensinando e também fazendo pesquisa, coletando informações sobre os conhecimentos, os mais idosos, nós também demos palestras para as comunidades aproveitarem melhor, buscarem preservar a sua cultura, isso também foi muito importante. E no final de tudo isso, nós publicamos este livro aqui, o projeto Pêssanca, Ovos Escritos e Expressão da Cultura Urbana no Brasil. E o pessoal que foi, inclusive, deixou aqui bem, fez sugestão e colocou relato de uma experiência de salvaguarda. Então, esse aqui foi muito importante, né? Porque nós ensinamos, nós aprendemos e publicamos. Então, ficou um registro muito legal aqui sobre a arte das pêssancas, né? Eu fiquei coordenando todo esse trabalho e foi algo extraordinário dentro da minha trajetória. Esse é o projeto de 2012. Além disso, nós ministramos muitas outras oficinas, nós também, eu digo, né? Também exposições em várias cidades, tanto no estado quanto fora, isso também é muito importante. No ano de 2015, entre 2015 e 2016, eu formei também o Núcleo de Artesãos de Pêssancas aqui na nossa cidade, que é um núcleo, hoje, muito importante, porque eu tenho um grupo de artesãos hoje, né? Essas pessoas foram meus alunos, nós passamos por um treinamento mais aprofundado, com vários encontros, né? Foram 14 encontros na época, fizemos uma exposição de Páscoa, todo ano acontece, inclusive, né? Já estamos na quarta, só esse ano de 2020 que não aconteceu devido à pandemia. Mas todos os anos nós estamos com um grupo hoje fazendo exposição de pêssancas anual, né? Da Páscoa e também recorrentes em outros eventos aqui, tanto aqui quanto fora. Isso também ajuda por ter mais gente praticando, mais gente desenvolvendo. Então, é muito importante esse núcleo que foi formado através do projeto que eu também pude desenvolver. Também é um motivo de muito orgulho. No ano de 2012, aconteceu, desculpe, no ano de 2018, aí foi um reconhecimento, o maior reconhecimento que eu já tive até hoje sobre a minha atuação, que foi o Prêmio Culturas Populares, onde eu fui reconhecido como mestre das culturas populares pelo Ministério da Cultura. Então, foi algo realmente extraordinário esse reconhecimento da minha atuação na transmissão dos conhecimentos. Então, eu tenho esse título de mestre das culturas populares pelo ensinamento. E também, concluindo o trajetório, nós temos o ano de 2019, com o projeto Slava-Ucraina e valorização da cultura ucraniana no sul do Paraná, que foi um projeto onde eu passei por 10 comunidades, também eu fiquei responsável pelas oficinas de pêssanca, passando por 10 comunidades aqui no sul do Paraná, também ensinando, sempre buscando incentivar as pessoas para que continuassem em quartas pêssancas. E concluindo esse breve relato da minha atuação, posso dizer que eu tenho foco na transmissão de saberes. O foco é fazer, lógico, porque eu gosto, é algo que eu amo, que eu vou fazer sempre, mas não só fazer, mas também ensinar. Eu acho que é aí que está o grande legado que eu posso deixar dentro dessa atuação, de ensinar as pessoas. Eu já administrei o total, na minha conta, ali são 69 oficinas, considerando uma média de uns 20 alunos, vai dar uns 1.400 pessoas que passaram pelas minhas aulas presenciais, e eu criei o grupo de artesãos que preservam a arte, tem muitos artesãos que continuaram, e várias pessoas que vivenciaram a arte através dos meus conhecimentos, de praticar, de fazer, de conhecer através das exposições, conhecer através da internet também, porque não? Sou autor de dois livros, mais um e-book, é um livro digital também, para ensino também. Participei de 33 exposições em várias locais, em vários estados. Sou mestre das culturas populares, reconhecido pelo Ministério da Cultura. E essa trajetória toda se deve também ao apoio de muitas pessoas que me ajudaram, e eu sou muito grato por isso. Então, esse é o relato que eu tenho aqui sobre a minha trajetória dentro da arte das pêsancas. Valeu? Muito obrigado. Até mais.